Olá, tudo bem com vocês? Finalmente eu quero fazer o vídeo que vocês pediram tanto em relação às diferenças culturais da Alemanha e da Suíça. Aqui eu vou expor o que eu penso, tá? Então eu sou alemã, então eu tenho propriedade para falar sobre isso, eu tenho muito contato com os alemães, também já fui de longe de vez para a Alemanha, a gente não vive na fronteira, mas oito e meia eu vou lá, né, visitar as pessoas, fazer compras, etc, reuniões e tudo, então sempre de novo eu tenho aqui para a Alemanha. Aqui onde eu moro na região, aqui na Suíça, porque eu não sabe, eu moro na Suíça, né? Eu moro na Suíça porque eu casei com o Suíço e muita gente pergunta por que eu moro aqui. Ué, eu casei com o Suíço, ninguém tem obrigação de saber isso, mas é justamente por isso, eu sou casada, né? E aqui eu moro aqui na Suíça já há 12 anos e meio, então eu também já tenho, pouquinho, né? Propriedade para falar do assunto. E claro, eu vou trazer aqui os aspectos, né, que a maioria das pessoas observam nessa questão e também a minha opinião nesse sentido, né? Então, em primeiro lugar, muita gente sempre fala, ah, os alemães são muito grossos, eles são muito, na verdade não é que eles são grossos, os alemães eles têm o costume de ser objetivos e isso às vezes, dependendo da cultura de onde vem a pessoa, acaba sendo ofensivo ou a pessoa não tá acostumada a receber uma resposta tão concreta assim, né? Então, por exemplo, se você perguntar para o alemão, vamos sair? Ah, não, eu tenho que trabalhar. Então, essa é a resposta sincera da pessoa, né? Aquele de uma, diz uma amiga minha, desculpa, eu tô sendo sincera, ok? Né? Então, é a resposta sincera da outra pessoa, ela tá ocupada, então agora nesse momento ele não pode, né? Então, os alemães eles são, né, muito objetivos, né? Nesse sentido. Aqui, óbvio, estou generalizando, tá? Então, não escrever mensagens abaixo de novo, né? Dizendo, ai, mas meu vizinho é assim. Ninguém tem, né? Nem todo mundo é igual, né? Então, eu e você também somos diferentes, então, nesse sentido, eu estou, como eu falei, generalizando, né? Tá? Já os suíços, e como eu já moro aqui há 12 anos e meio, eu gosto, assim, da forma, assim, parcialmente do como os suíços são, né? Porque nas respostas deles, até eu já fiz reels, né? Sobre essa questão, e os suíços daí já respondem, né? De uma forma mais, eles cuidam muito as palavras que eles usam, aqui eu também tô generalizando, tá? E eles não têm a capacidade, né? Às vezes, de ter uma forma, assim, mais objetiva responder alguma coisa. Então, eles não querem machucar, eles não querem magoar. Os suíços são conhecidos por serem neutros, né? Então, eles já sempre, então, eles não têm, assim, né? A coragem de falar, realmente, aquilo que eles pensam nesse sentido, né? Então, eles, assim, tentam, né? Florir as respostas deles, realmente, para não, já, magoar a pessoa, e isso acaba daí também ainda entrando, não só na questão política, mas também na questão pessoal, já? Então, na maioria das vezes, daí, a gente acaba recebendo lá uma resposta, né? Que não diz muita coisa, né? E, ó, mas é nesse sentido, assim, eu não gosto, também, muito disso. Eu preferiria que existisse alguma coisa, assim, meio, né? Parcial, né? Então, assim, entre não o outro estímulo, né? Os alemães, daí, por outro lado, são, são, né? Objetivos e os suíços são aquela coisa de, né? Então, seria legal se tivesse alguma coisa lá no meio, assim, né? Mas, enfim. E, claro, tem pessoas que, realmente, se enquadram nessa questão do meio, né? Então, elas conseguem, né? Responder de uma forma clara, mas não agressiva, né? Então, e eu já percebo isso, como eu já moro muitos anos aqui na Suíça, é engraçado que, às vezes, né? Eu, eu, aqui na região onde eu moro, tem muitos alemães que moram aqui, e, às vezes, eu penso assim, puxa, mas a pessoa poderia ter falado isso de uma forma, assim, um pouco menos agressiva, eu fico pensando assim, né? Um pouco menos direto, um pouco, né? Ela poderia ter cuidado um pouco como é que ela, né? Falou essa questão aí. Então, hoje eu já penso também assim, sabe? Então, mas é engraçado essa questão, né? Então, a gente vai entendendo, né? Eu até acho engraçado porque as pessoas falam assim, ah, mas pra você é fácil, né? Você é alemã e a cultura suíça é igual, né? Então, pra você foi fácil a questão da adaptação? Veja, aí eu poderia falar a mesma coisa pra vocês. Ah, então, se você morar no Portugal, ah, só por causa que o idioma é igual, a adaptação também vai ser fácil, não. São outros países, outras culturas, já, então a gente tem que, tem que sempre ter um, um feeling, já, eu, eu tenho que sentir como é que as pessoas, como é que a cultura, né? E sobre essa adequação, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, né? Mas eu sempre tenho que entender como é que eles vão se expressar, o que que é ok para eles, o que que é em ordem, o que que não é, já, então, e como eu moro aqui, né? Eu também quero, já, eu ainda vou falar dessa questão de adequar, mas, né, eu gosto assim, já, é como os suíços agem, né? Não que eu não tô falando que eu não gosto dos alemães, eu falei que eu gostaria que tivesse alguma coisa no meio lá ainda, né? Outra coisa que acontece, que eu observo muito, os alemães, eles têm uma vida, né, muito frenética, assim, né, isso aqui, né, é o que vamos fazer agora, né, não sei o que, rap, 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 eu acho engraçado que quando eu vou para a Alemanha, às vezes eu até volto com dor de cabeça, né, porque você tá lá esperando o elevador, né, por exemplo, num lugar lá, que tem reunião, aí, eu aperto no botão, né, para o elevador chegar, daí tem um alemão atrás de mim, aí ele, não suficiente, né, o elevador não chega mais rápido se você apertar 15 vezes, mas tem coisas que, né, e aí o pessoal lá, tá, 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 então eu fico assim, o elevador não vai chegar mais rápido se você apertar, né, 15 vezes lá, aí eu penso assim que, né, é tudo pressa, é tudo para ontem, é tudo, assim, sabe, você fica assim, disso eu já não gosto, assim, sabe, eu gosto das coisas certinhas no horário, tudo muito bem organizado, agora essa vida assim, assim, tudo muito, sabe, frenético, não, isso daí já eu me desacostumei muito rapidinho, né, eu não gosto disso, né, então essa questão, tô sendo honesta aqui, tá, então essa é a minha opinião, você não precisa concordar com isso, e outras coisas, né, então assim, eu observo, sempre tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido, tem que ser, né, e eu acho engraçado que daí, os suíços, eles já, como é que eu vou dizer, por exemplo, as reuniões, né, que eu tenho com os suíços, com o meu contador, com o coordenador, ou também com outras professoras, etc, eu trabalho também com adolescentes, né, que eu dou aula suíças e tudo, então eu daí tenho contato com as professoras de alemão deles, e logopedir, não sei o que tudo, então eu tenho reuniões com outras professoras também, e aí vejo daí, né, que a pessoa daí pega um chá, pega um café, e pergunta ainda, assim, ah, como é que foi teu final de semana, conseguiu chegar bem até aqui, tá tudo bem, né, e aí você realmente meio que relaxa, né, assim, ah, ok, né, então assim, é tudo de uma forma mais tranquila, né, vamos agora, né, pegar a pauta, conversar sobre essa questão, então, realmente é uma questão assim, mais, eu diria, agradável, tá aí, né, então, elas, as pessoas daí realmente tomam um tempo, né, então vamos agora conversar sobre isso, trocar ideias, o que você pensa, o que você acha que a gente poderia melhorar, etc, etc, e eu já, né, e quando eu vejo, assim, quando eu tenho reuniões com o pessoal da Alemanha, daí é tudo assim, é, eles já avisam, temos que agora, então, em 15 minutos ainda resolver isso, porque daqui a pouco eu já tô atrasando, eu penso, meu Deus do céu, né, piso um pouco no freio, né, como, a gente sempre fala em alemão, a gente fala em alemão, então, como é que eu iria dizer, é, mude uma marcha mais devagar, né, então essa questão assim é bem, né, é, concreta, outra coisa que me chama muito a atenção em relação à cultura alemã e suíça, não vou nem entrar na questão de comida e bebida, tá, mas, é, os suíços, eles, no geral mesmo, curtem, sabem aproveitar a vida, assim, no sentido saudável, assim, sabe, é, não que os alemães não saibam, tá, mas lá o povo realmente é fixado no trabalhar, no, no produzir, e isso já tem a ver com a cultura, né, isso foi, meus avós são alemães, meus pais, então eu vejo assim, o trabalhar é muito, é muito importante, sabe, muito importante, produzir, 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 trabalhar, 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 trabalhou hoje que vocês já tiveram que trabalhar, então vamos agora adiantar as coisas para a manhã, então é pá, 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 né, e eu sei por que que é isso, né, então assim, né, a Alemanha ela teve o país deles destruído, eu não vou entrar também na questão política, né, tem lá, né, mas, é, eles daí realmente tiveram que do nada, fazer, né, criar de novo, né, você pensa assim, em poucos anos eles realmente conseguiram ser estruturados de novo, né, e hoje são essa potência, então, é, isso tá muito estruturado, isso tá muito arraizado realmente na cultura alemã, né, então essa questão de trabalhar, de produzir, de pá, 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 que eu não acho ruim, né, eu não acho ruim, não tô criticando isso, mas, só tô comparando aqui culturas, né, e aí, a cultura suíça é engraçada, porque as pessoas daí, não que elas não trabalhem, nossa, o povo suíço trabalha muito, muito mesmo, é, mas, por outro lado, eles também sabem aproveitar a vida, assim, sabe, então, na questão de sair com a família, de realmente aproveitar o final de semana, é, depois de sexta-feira à tarde não trabalhar mais, de realmente curtir cada momento, assim, sabe, é, de sair realmente de casa, de ir passear, eu vejo agora no verão, assim, as pessoas estão, não importa se ela for a 35 graus, vamos sair aproveitar, cada minuto ainda, porque, em alguns dias não tem mais calor, né, então, assim, realmente aproveitar, né, então, eu acho bem legal isso também, então, cada cultura tem o seu ponto positivo, assim, né, então, isso é bem forte, que eu vejo aqui na Suíça, assim, né, então, por exemplo, eu vejo os idosos, né, eles poderiam estar lá na frente da televisão, assistindo os seriados deles, não sei o que, não, o que que eles fazem, eles vestem lá, né, os sapatos de caminhada deles, e vou lá, ainda explorar, alpes que eles não conhecem, caminhar, fazer amizade, né, então, assim, passear, né, conhecer outras culturas, outras culturas não, mas outros lugares, etc, então, isso eu acho, assim, bem legal, eles não se acomodam nesse sentido também, né, então, isso eu acho precioso, né, eu acho muito valoroso isso também, né, e como eu falei, cada cultura tem o seu, seu aspecto, assim, né, e eu também aprendi, né, a fazer isso, eu sou uma pessoa muito frenética, eu sou, a gente chama, né, no inglês, de workaholic, né, então, eu sou dessas, e eu preciso realmente, ah, é, né, eu ainda, eu preciso ainda fazer uma, né, eu tenho que desligar agora, então, eu tenho realmente, né, a questão é que eu gosto, né, eu faço uma coisa que eu gosto, né, dar aula, então, fazer vídeos e tudo, compartilhar meu conhecimento, eu adoro, amo, 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 então, é uma coisa que eu tenho que também sempre cuidar, ah, ok, então agora eu não vou, né, trabalhar, eu vou me dedicar à minha família, né, então, eu sempre tenho que, né, tudo tá regrado, tudo tem que estar, né, cada parte tem que receber no seu determinado momento, né, o seu, a sua atenção, né, então, isso é, e, ó, muito legal, né, então, esses três aspectos, assim, principais eu queria trazer pra vocês, né, então, claro, tem outros, né, mas, é, só pra vocês conhecerem um pouco, né, essa questão de diferença, vocês pediram tanto já, e, aí, esses dias também uma outra pessoa me escreveu, ah, faz um vídeo que você tinha prometido lá, né, ah, é claro, né, então, eu tenho que fazer, então, tá lá pra vocês, né, escreva lá embaixo nos comentários o que vocês já acham sobre isso, o que vocês pensam, como que vocês enxergam, né, essa questão, né, de culturas diferentes, se vocês de repente quiserem compartilhar, né, da, né, da cultura brasileira, quem vive na Alemanha, quais que são diferentes, seria legal ouvir também esse lado de vocês, adoraria, também ler as informações de vocês, tá certo? então, muito obrigada por assistir, nos vemos amanhã, nós no próximo vídeo, e, bis morgen, tschüss! 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 tschüss!